Eu estou aqui com o Marte Limpose, direto pelo empresário Sancena, e eles vão dar um insight para você empresário, empreendedor, profissional liberal, sobre como fazer mágica no mundo de hoje. É isso? É verdade, Silvia. Na verdade, gente, a mágica está na nossa mente, né? A primeira dica é o seguinte, ó. Mente cheia, cabeça vazia. Precisamos vaziar a mente, esvaziar o nosso cérebro, para poder absorver a informação, para poder ver as coisas que estão em volta da gente. É se aprendendo. E a segunda dica, completando o ato que você está fazendo, você vai aproveitar melhor seu tempo, vai aproveitar mais qualidade de vida, para você, para a sua família, para o seu trabalho. E para ficar com a cabeça vazia, você precisa aprender a tirar os bloqueadores que estão aí dentro da sua mente. E para aprender a tirar os bloqueadores, você tem que vir para cá, para a Semana do Bem, não é, Silvia? Isso mesmo. Então, aqui a gente está na Semana do Bem, aproveitando, trazendo esse insight aí para vocês, no canal. Se vocês gostaram, aproveita, curte, compartilha. E até a próxima dica. Tchau, Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma